Muita coisa! Eu estou aqui com a Patrícia e com a Michele, elas que acabaram de se apresentar. Foi teatral, não foi? Conta aí pra gente, Patrícia, o que vocês apresentaram? Foi teatro? Foi briga? O que foi? Boa noite. Foi um teatro mesmo. Nós, eu, a Michele, meu marido, o neto, nós gostamos de fazer brincadeira. Não só cantar, mas a gente gosta de brincar. Então, nós fizemos uma parte teatral, brincamos um pouquinho, cansou, preparo físico, tá péssimo. Mas acho que valeu a pena, o público gostou. Aqui na apresentação delas, lá tinha a briga, só que quem apanhou na história foi a Michele. Não, Michele, como que foi? Ela bateu de verdade? Olha, ela bate de verdade, mas com carinho. Não dói, não. A gente se diverte. E o foco é sempre esse, divertir na apresentação e divertir o público também. E eu estava ouvindo lá, disse que esse vídeo vai pro YouTube também. Vai ficar famosa ou não vai, Patrícia? Vou. Muito famosa. Assim, de graça, né? Vocês vão cobrar pra dar essa entrevista aqui também? Depois eu vou ter que pagar o cachê ali ou não? Olha, por enquanto não. Mas a gente vai pensar seriamente após o YouTube. Quem quiser entrar em contato com a gente, né, Patrícia? A gente pode fazer novas apresentações. Pode entrar em contato com o painel social, então, que vai intermediar vocês aqui? Pode. Pode. Estamos à disposição pra o que vocês quiserem saber dos bares da vida. Podia ser sem calça, né? Podia ser mais terrível, digamos assim. Neto, por que a cada show você se supera, cara? Por que essa entrega toda? Diga lá. Bom, primeiro, como a gente sempre falou, Moreto, é um show que a gente faz com muito prazer. Não só eu, como todos os nossos amigos e irmãos aqui do show. E o meu estilo é sempre, assim, mais um tom brincalhão pra dar essa diversificada no espetáculo que a gente faz, né? Agora, Roberto, é coração, é emoção o tempo todo. E, de repente, você deu uma pitada um pouco mais de reverência. Faz parte também, é um espetáculo, né? É, como eu falei com o diretor do show, né, quando a gente começou a montar o quadro, as músicas que o nosso rei, Roberto Carlos, já previa toda essa situação, que não foi nós que inventamos isso aí, o mundo inteiro viu, né? E aí, como vários programas de televisão colocou essa... Os programas humorísticos colocaram uma sátira em cima disso, a gente aproveitou o embalo da situação e fazia um pouquinho uma brincadeira com o ocorrido, né? Tá certo. Pelo que eu entendi, a direção pensou em cavalgada. Aí alguém falou assim, mas ele tá muito forte pra cavalgada. Foi o que eu descobri. Eu acho que ele vai melhor de terrível. Jesus Cristo, por exemplo, mas ele não tem muita coisa de religiosidade. De religiosidade tem, mas de seriedade é que não tem. Por conta da irreverência, porque quem conhece o Neto sabe que a gente tá brincando e é bem isso. É verdade que passou pela ideia, digamos assim, dos produtores, dos organizadores, e de repente colocar uma música mais romântica pra você, de repente não bate, não bate com o Neto. Então, no fundo, eu sou um cara romântico. Eu sei, eu sei disso. Mas, pra determinadas situações, como esse show nos bares da vida que a gente vem fazendo há anos, eu prefiro mais a irreverência. Foi um... não deixou de ser um romantismo, assim, meio... Desculpa o termo sacana, né? Mas fazer o quê? Um romantismo diferente. Bacana. Neto, vamos falar do caráter social que tem isso tudo, dessa questão nobre acima de tudo, e você tá inserido nesse contexto porque você é um cara de responsabilidade social. Olha, como todos os eventos que os bares da vida participam, sempre visando, sempre visando a ajuda ao próximo, em cima das entidades, né? São todas entidades sérias que a gente costuma ajudar. E os anos vão passando e as entidades vão aumentando. Isso que é importante. Então, a gente não fica numa entidade, duas. É bem diversificado isso aí. Ou seja, sempre ajudando setores diferentes, necessidades. Desde velhinhos, crianças, mães abandonadas, pessoas de rua, pessoas com problemas físicos, que passam essa necessidade. E é isso, é o intuito do show. Não eu, eu tô falando em nome até do grupo e da direção, que é sempre ajudando. Esse é o mais importante e o prazer da gente estar no palco, que é uma delícia, mas sempre ajudando. Eu frio por isso, Mourinho. Legal, Neto. Pra fecharmos aqui, agradecendo mais a sua participação aqui conosco. O que que paga isso tudo? É o semblante do espectador? É o momento em que ele interage, de repente, é aplaudindo? É esse ciclo de amizade que você tem que cada vez aumenta mais também por conta desse tipo de apresentação? Como é que é? Qual é o momento que você põe a cabeça no travesseiro e fala, poxa, tô extremamente satisfeito pelo que fiz? Primeiramente, por estar ajudando. A primeira coisa é estar ajudando. Segundo, a gente entra no palco, nós somos todos profissionais liberais, cada um tem a sua profissão, ninguém é cantor profissional, mas quando a gente tá lá em cima, vê as palmas, olha, toca a gente, a gente fica... é uma emoção muito grande, não só eu como todos, dá aquele friozinho na barriga, que é uma delícia, é uma sensação diferente do nosso trivial do dia a dia, é muito prazeroso, é muito prazeroso. Onde é que tá o grande detalhe, né? Na raquetada ou na hora que solta a voz diante desse público aí? Olha, são duas situações diferentes, aqui é um prazer diferente, né? Mas a minha profissão é o tênis, eu gosto de ensinar as crianças, os adultos, as pessoas mais velhas, aqui é uma coisa diferente, são sensações diferentes, mas a minha coisa é a minha raquete, Moreto. Parabéns. Obrigado. Olha só o preparo delas, eu estava dando uma espiadinha aqui, e fiquei cantada com a maquiagem. A Joyce vai contar pra gente o que elas vão apresentar, ela e a Priscila, não é isso, Joyce? Sim. Na verdade, assim, como são músicas do Roberto, a gente vai de negro gato, não precisa nem falar. Então, pra dar uma apimentada, assim, no quadro, aí a gente... A Priscila é bailarina, faz parte do grupo da Ismênia Rogic, e dançou cinco anos nos navios asiáticos também, e tem maquiagem artística, e eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa diferente, então eu convidei, ela aceitou, e a gente vai tentar fazer alguma coisa, assim, pra ficar diferente. Priscila, conta pra gente, eu vi que você estava maquiando a Joyce aqui, né? Conta pra gente aí, como que é esse trabalho que você realiza? Ah, é bem gostoso, né? Já está na minha área, assim, mas eu vim mais pra ajudar, porque, assim, eu não sou profissional... Não sou profissional em maquiagem, mas deu pra dar um jeito, né? Então, como eu já trabalho faz tempo com shows e produção, assim, então eu já peguei um pouco do jeito, daí deu pra fazer. E na dança, o que você teve que fazer pra poder se apresentar aí, fazer uma belíssima apresentação nesses dias? A gente teve que fazer uma encenação, né? Uma coreografiazinha, pra poder dar um tchan de coisa, uma coisinha mais sexy, né? Porque Roberto Carlos é bem sério. Joyce, conta pra gente do figurino aí, então você dança também? A verdade é assim, há muitos anos atrás, eu fiz alguma coisa no Balé Teatro Mônica Minelli, que eu trabalhei lá há algum tempo, e na minha área, área de corretiva, exercícios corretivos, então... E acabei participando, a gente coça o pé, né? Aquela coisa, fiz alguma coisa de jazz, sapateado, então tentei lembrar, mas é muito pouquinho, porque eu tenho que cantar. Então dançar e cantar é meio difícil, né? Só pra Laísa Minelli. É isso aí, daqui a pouco vamos ver a apresentação da Joyce e da Priscila, então, com o Negro Gato. Estou aqui com essas lindíssimas loiras, Mara e Magda Gazi, elas vão contar pra gente aí dessa apresentação. A Mara já tá há algum tempo, né, Mara? Eu e a Magda, nós duas estamos, acho que, no mesmo tempo, né, Mag? O que você apresentou? Você cantou mais de uma música hoje, em homenagem ao rei? Bom, cantar Roberto é, sem dúvida nenhuma, uma emoção, uma... É indescritível. Eu cantei, na primeira parte, Além do Horizonte, porque é uma música alegre, que dá esperança, traz esperança pras pessoas. E nessa segunda parte, eu cantei, neste momento, proposta, que eu acho que é uma música sensual, romântica, que envolve... É tudo de bom. E você, Mara, o que que apresentou aí pro público presente aí de Sorocaba, que tá contribuindo aí com essas entidades, né, nos bares da vida? Bem, dizem que eu sou muito séria, né, que eu falo sério demais, né, que eu levo tudo a sério, então eu cantei falando sério, do Roberto Carlos também. E aí, vocês já estão se preparando pra próxima apresentação aí no final do ano, nos bares da vida ou ainda não? Não, ainda estamos encerrando essa, mas com certeza, terminando essa, já começam a mandar e-mails e organizar o próximo, né? Mara, conta pra gente como que é, nos bares da vida, tá contribuindo com entidades de nossa cidade, né, vocês fazem o que gostam, né, e também contribuem. É, pra mim é um prazer enorme, né, estar aqui porque diz que quem canta seus males espanta, né? Então, no mundo de hoje, a gente tem mais é que espantar os males, cantar muito, né, e se encantar com a possibilidade de estar fazendo o que gosta, porque todos nós somos profissionais, cada um tem a sua profissão, que não é a música, a gente não trabalha com o canto em si, são poucos que se envolvem com isso, mas todos têm outras profissões, e a gente ama cantar. Então, a gente vai fazer algo que ama, e ainda ajudando o próximo, mostrando o nosso amor ao próximo. Tem coisa melhor que isso? E tá no sangue, né, Magda? As duas irmãs aí se apresentam, né? Dizem que são amadoras, mas fizeram uma linda apresentação. Olha, todos nós aqui somos cantores amadores, como a Mara já disse, né, nós temos nossas profissões, mas a gente gosta de fazer bonitinho. A gente tenta fazer bonitinho, começando pela mamãe, né? Mamãe, professora de música, eu acho que nós temos o sangue dela, e temos, acho que um pouquinho da bondade do coração dela, um pouquinho só. É isso aí, daqui a pouquinho, então as imagens aí da apresentação delas. O Sérgio tá aqui conosco, pra quem acha que os japoneses têm um pouco menos de sensibilidade, quando se trata de romantismo, eles não levam muito a sério, é tudo uma grande enganação, falácia, digamos assim. Porque, na verdade, o nosso querido Sérgio, daqui a pouco se apresenta aqui nos Bares da Vida, acho até que é uma das primeiras vezes que ele resolve cantar uma música nacional e do Roberto Carlos. Porque o negócio dele é cantar músicas japonesas e músicas internacionais, principalmente em inglês. Mas, de repente, ele abriu uma exceção aí. Como é que é isso, Sérgio? Como é que é participar de um show desse tipo? Até que ponto o seu coração bate mais forte? Diga. Primeiramente, boa noite a todos, e é um prazer estar aqui. participar desse evento por uma causa tão nobre é muito gratificante. E eu vejo assim, é a primeira vez que eu estou participando e a receptividade das pessoas que já participam, os organizadores, o pessoal todo é muito legal porque todo mundo vem de coração. E quando as pessoas fazem de coração, o negócio flui muito bem. Eu imagino. Como é que foi a primeira apresentação aqui? De repente, você, diante de 200 pessoas à sua frente, a música tem tudo a ver com o Roberto Carlos, tem tudo a ver com emoções, com detalhes, entre outras coisas, e você aparece, filho de japoneses, cantando. Como vai você? Alguma coisa assim, como é que é? Eu estava até preocupado com o sotaque, né? É o que eu estou imaginando. Mas, mas, deu tudo certo, eu treinei bastante, eu acho que deu para fazer uma apresentação legal, e, assim, gostei da ideia de cantar, né, a música nacional, e vou procurar me esforçar mais ainda para cantar mais, porque é muito gostoso, a gente sente muito mais emoção. Legal. Sérgio, um grande hobby na sua vida? Ou, já levou mais a sério isso, de repente, até pensou numa carreira em nível profissional? Não, é um hobby, eu tenho participado, assim, de concurso de karaokê, mas, japonês, né? Então, para mim, é um hobby muito gostoso, que eu faço com prazer, e me dedico bastante, né? Mas, o melhor de tudo são as amizades que a gente faz nesse meio. Legal, e o caráter beneficente que tem isso tudo. Você reparou que eu fiz questão de fazer bem próximo aqui do seu banner, Biofit, até porque o nosso querido Sérgio é professor de educação física, e é o responsável pela Biofit. Aliás, quem quiser saber um pouco mais da Biofit, está ali o site, olha, www.biofit, www.teamudolá.com.br Não sei dizer como é grande o meu amor por você. Venha conhecer a Academia Elite, muito espaço, ambiente arejado, fácil estacionamento, profissionais qualificados para orientar você. Duas unidades, Rua Tanásio Soares e Rua Manoel Lopes. Telefone 32335991, 32335991. Academia Elite, a energia do seu corpo. Academia Elite. A Renato Amorim, Empreendimentos Imobiliários Limitada, é uma empresa voltada para a realização de um sonho presente na maioria das famílias. A compra de um lote para a construção da casa própria. 29 anos, e com grande experiência no mercado, a Renato Amorim Empreendimentos Imobiliários se orgulha de contribuir para o crescimento de Sorocaba. Conheça o novo empreendimento denominado Jardim Santa Paulina. Lopes a partir de 150 metros quadrados, prontos para construir. Ao lado do novo Complexo Industrial de Sorocaba. Renato Amorim Empreendimentos Imobiliários. Agora eu sei por que eu quero o IDS. Quero porque meu médico confia e recomenda. IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. E hoje o painel esportivo veio conferir de perto por que a opção Tintas tem todo esse conceito e credibilidade junto a seus clientes. Comandados pelo nosso querido Almir, são mais de 20 funcionários prestando um atendimento rápido, eficiente e personalizado. Só na opção Tintas você encontra qualidade, entrega rápida, bom preços e um grande estoque. Vai pintar a sua casa? Faça seu orçamento aqui. Afinal, são 12 anos de tradição. São duas lojas em Sorocaba, uma em Itapetininga. Opção Tintas, colorindo os seus sonhos. Toda caminhada começa com uma escolha. E a gente sabe que são as suas escolhas que formam o seu caminho. Seguir em frente ou esperar? A decisão é sua. 0800-283-1010 www.faculdadepitagoras.com Cintia está preocupada com o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos cantar uma música. Vamos escolher a música bonita do Roberto e vamos cantar. Pode ser essa? A Pro Inferno. Não sei se o pessoal vai gostar dessa. Nem o Roberto tem cantado muito essa. Não sei por que razão. A minha vida é a melhor. É, tem a ver com a nossa faixa etária. É bem verdade. É bem verdade. Aliás, eu gostaria de ouvir você cantando mesmo. Eu estou treinando. Já faz algum tempo que eu estou treinando. É, saia justíssimo. Bom, o problema é o seguinte. Quando eu acho que ambos aqui vão dar uma descansada, vão ficar mais na condição de espectadores, vocês assumem uma baita de uma responsabilidade. Eu acho que vocês vivem por conta de desafios. Eu acho que isso que é o grande barato da vida, na verdade. Cintia, diga lá, como é que ia contar a história do rei? Que responsabilidade é essa e como é que você administra bem isso? É, foi um desafio, uma surpresa, foi maravilhoso. É interessante, porque eu desconhecia toda essa história. Apesar de ter vivido toda essa fase, desde 1960, toda essa fase de Roberto Castro, que temos quase a mesma idade, né? Então, é maravilhoso, um desafio muito grande, além de contribuir com as entidades assistenciais que vão ser beneficiadas com o produto da bilheteria deste evento. Depois eu quero que você fale um pouco mais desse caráter social. Eu acho que é exemplo desse cidadão aqui, você imaginou também que o nosso diógeno não ia se segurar. Em algum momento ele ia querer cantar, não ia não? Ele ia querer cantar, ele não aguenta, ele ama. Eu só não esperava que vocês fossem dançar e transformar num espetáculo à parte. Como é que é? Não tem jeito, não está na veia, não está não, Diógenes? Não estava no roteiro, a gente. Eu sei que não, você quebrou todo o protocolo, mas e daí? Como é que é, Roberto? Eu sei que você é mais chegado a Frank Sinatra, de repente, Rula Iglesias, mas agora o Roberto fica... Bom, mas é o coração que fala mais alto nessa hora, não é não? Eu acho que é meio difícil a gente falar só brasileiro sem gostar pouco, muito ou demais de Roberto Carlos. Você gosta pouco, muito ou demais? Como é que é? Muito. Muito, como todos nós. Muito praticamos. Ele é muito bom, ele fez coisas maravilhosas. Eu acho que ele suma a música, vá, que de repente não pode faltar no seu repertório aí, ou pelo menos para você ouvir. São tantas, não? São tantas emoções, são tantos detalhes. É a música que eu... Esqueça, se ele não te ama, esqueça, se ele não te quer. Estou aqui com o Júnior, ele que é idealizador desse evento, junto com a Mônica. Eu peguei ele aqui no corredor, ele não queria dar entrevista, mas ele arrumou um tempinho aqui para a gente. Júnior, conta para a gente como que é organizar nos bares da vida. Bom, a gente precisa dos cantores, a gente pega o pessoal, começa a ensaiar com eles, tem uma ideia e tal, e daí começa o ensaio. A gente começa, o pessoal escolhe as músicas e a gente começa a fazer o ensaio. E daí, a hora que vai ver, está aqui no teatro, já está fazendo o show de novo. Nós estamos já em qual edição? Esse ano já teve no início do ano, né? É, já teve um show no primeiro semestre, e agora esse outro aqui, a gente já está no décimo primeiro ano. E como que é fazer a homenagem ao rei Roberto Carlos? A gente queria fazer uma apresentação homenageando algum artista. Então, o Roberto Carlos é o cara assim que mais se aproxima de um superstar aqui no Brasil, né? Então, tinha que começar por ele. E como que é? Você fica ali no escondidinho, né? Nos bastidores, está ali só controlando a música? Fico colocando volume para o pessoal, tudo, e de vez em quando tem que dar uma sopradinha também para alguém que esquece a letra, né? É isso aí. Agora o Juno vai ter que voltar que tem mais uma apresentação de Nos Bares da Vida. Olha que responsabilidade, hein, Érica? Olha o que a gente fez aqui, ó. Nos colocamos aqui, bem próximo dessa foto aqui do nosso querido Pedrinho Salomão. Que, na verdade, Érica, não sei se você sabe, acho que você não era nem nascido.